oi gente que estou no ar frame e chegou a páscoa aqui no ar frame primeiro vamos dar uma olhada aqui na loja então aqui na páscoa tem uma paleta de cor aqui é quase de grátis só custou um crédito e tem algumas coisas mais ou menos aqui as cores meio lavada mas é uma paleta de cor e é quase grátis tem a orelhinha aqui de coelho tiara lepos já vão comprar aqui e tem essa efêmera que o rastro da primavera marque seu caminho com uma trilha de ovos decorativos apenas por tempo limitado não comprar também então já pegamos tudo aqui por alguns créditos vou tentar equipar essas coisas aqui né vamos ver se dá tá certo eu nem nunca peguei nada de efêmera até hoje e vamos ver como é que equipa então no auxiliar deve ser a orelha e aqui deve ser efêmera tá escrito efêmera né isso ai vamos equipar aí vamos ver o que acontece né isso ai estamos pronto para páscoa vai nascendo vai nascendo vai nascendo os ovinhos no meio do caminho tudo colorido que coisa quem que gosta de ovo de páscoa é isso ai agora vamos olhar aqui no navegador olha tem três alerta de skins em skin para a paraciste skin zebra palaceira skin scorn e para a fructus né que é de archwing a hack sei lá como pronuncia isso mas é isso ai já nos equipamos aqui eu vou fazer esses alertas aqui no próximo vídeo mas fique esperto não deixe passar nada aqui essa paleta de cor só aparece na páscoa em ela está disponível por seis dias e 19 horas na hora que estou gravando né é isso ai no próximo vídeo vou fazer esses três alertas aqui é isso ai até o próximo vídeo vou ficando com meu escalibur orelhudo aqui é isso ai vou ficando por aqui tchau fui dá um like ai e aí e aí e aí Obrigado.